O que é que, no seu ponto de vista, significa, em 2021, para um candidato presidencial ser revolucionário e marxista em ministro? Significa, antes de mais, inserir o momento que vivemos numa história e olhar para a realidade a partir daquilo que ela é, aquilo que falávamos ao início, a recusa das visões idealistas desligadas da realidade. A ideia que têm alguns protagonistas políticos de que a história começa no momento em que eles entram em cena. Ter essa noção da história, essa visão materialista da história, é muito importante para quem, como eu, pretende inscrever a sua ação no curso da história para a transformar. Quais são os momentos dessa história, exatamente porque reclama, quais são os momentos, transformações visíveis nessa história? A revolução, por exemplo. Era aí que eu queria ir. O 25 de Abril. Nós vivemos ainda uma revolução inacabada. Nós vivemos, em Portugal, uma revolução inacabada. O 25 de Abril é uma revolução recente. Isso é como? Revolução, revolução de facto. Foi um momento em que se acorreu aos alicerces do Estado e os transformámos radicalmente, profundamente. A expressão disso é a nossa Constituição da República, que lança em bases profundamente democráticas a edificação de um novo Estado. Isso é um bocado que contém uma dimensão de direitos políticos, económicos, sociais, culturais, que são indissociáveis de uma visão de uma democracia avançada. Ora, sucede que essa revolução está inacabada. Foi e está inacabada. E que se iniciou em um dado momento. Diga. Democracia avançada. Democracia avançada. É a proposta que o PCP e Álvaro Cunhal fez para substituir a expressão ditadura do proletariado, sendo que o argumento é rigoramente formal. Quando eu lhe peço exemplos históricos, porque reivindicou uma história, e eu compreendo essa reivindicação, tem sentido, essa história é identitária, o 25 não é, sem dúvida, o melhor exemplo. Mas, para mim, é um exemplo que tem que acrescentar a outros. Para mim, é a melhor... É porque reivindicatória significa dar dela. Se me permite escolher a mim os exemplos, para mim é o melhor exemplo. É realizada a democracia avançada, no seu entender, como é que se passa para o socialismo? Porque sendo marxista-anonimista, por exemplo, dá um papel importante à violência. Não, José Pacheco Pereira, sabe que aí, aprendendo com a história, não há receitas pré-determinadas. Muito menos antes de vivermos os momentos em que isso se propicie. É com o curso da história. Foi pela força que nós fizemos o 25 de Abril. Foi pela força que foi necessário derrubar um regime iníquo, fascista. Sim, mas havia uma ditadura... Foi pela força que instaurámos. É verdade que foi pela força que instaurámos os fundamentos de uma sociedade e de um regime democrático. Eu não reconheço... Nós vivemos em democracia. Não reconheço, nem defendo, nem advogo modelos. Sim, é uma democracia imperfeita, mas uma democracia é a vontade das pessoas. A vontade das pessoas. É sobretudo a vontade das pessoas. O marxista-leninista não pode dizer isso. Ah, mas agora o que eu digo, digo eu. O que o Pacheco Pereira acha que deve dizer o marxista-leninista é aquilo que o Pacheco Pereira acha que deve dizer o marxista-leninista, que já foi, mas agora não é. Eu que sou, eu que sou, o Pacheco Pereira já foi, não é, e dirá o que acha que o marxista-leninista deve dizer. Aquilo que eu sou e que eu defendo, digo eu, se não se importa. E aquilo que eu defendo, aquilo que eu defendo, é que deve ser cada povo, de acordo com a sua vontade, e a vontade aqui é uma questão essencial em democracia, e eu defendo a democracia, a democracia avançada. Sim, e a força que esse povo tenha também para construir essa sociedade nova. Então, vamos lá.